Sozinho, desacompanhado. Isso é uma exposição e não exatamente um roteiro do faça isso e faça aquilo, faça isso e faça aquilo outro. Porque cada caso é um caso. Isso daqui eu só estou explanando de uma maneira mais aberta, em geral, o que eu conceito. Dei a advertência suficiente. Mas isso não quer dizer que depois de vocês aprenderem a fazer isso sozinho com acompanhamento, isso não possa ser feito sozinho por uma pessoa que já tem o treinamento de saber os sinais. Ok? Bom, então o que a gente fez de fase de Amapachana e Esneham, Suedana e Dipana em três dias, agora a gente vai fazer em dez. No final do sétimo dia, a gente vai fazer um karma de purgação suave. Que a gente vai estar com essa característica de xamana, pacificação. Em vez de a gente vomitar, tipo, umas quatro vezes bem intensas, a gente... Quatro processos de vômito, né? Tipo, uma, dois, tipo, uma, 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 entendeu? É um processo, assim, de quanto a gente toma de lixo. A gente, no caso do Kafa, vai fazer isso uma em vez de quatro. No caso do Pita, a gente vai fazer umas três ou quatro agentes intestinais em vez de dezesseis. A gente vai fazer uma potência bem mais leve, tá? Dando pra entender, né? No caso do Basque, a gente vai fazer isso mais ou menos uns três só. Então, vamos lá. O que que é a rotina de Kafa? Alguém vai anotar? Só pra saber qual é o ritmo que eu vou fazer. Não precisa anotar isso não, tá, gente? Porque isso daqui é mais expositivo. É até bom vocês não anotarem, porque depois não corre o risco de experimentar isso sozinho. Então, no caso de Kafa, a gente vai fazer aquela rotina de tomar um mel com tricatu e fazer atividade física. Aí, no primeiro dia, vai tomar uma, duas colheres de guia e vai reparar se a pessoa tá sentindo fome até a hora do almoço. Se não sentir fome até a hora do almoço, ele vai repetir no dia seguinte, uma, duas colheres de guia. Aí, se sentir um fome até a hora do almoço, pra pelo menos um ano, no outro seguinte vai dobrar aquela quantidade. Três, quatro. Aí vai ver se vai ter sempre fome até a hora do almoço. Aí, no terceiro, quarto dia, ele vai estar comendo umas cinco, seis colheres de guia. O que já dá 30 ml, que é a quantidade de teste do ponte a carne. 30 ml é nada, perto dos 90, 120 ml que a gente chega a tomar. Certo? Então, aquilo que você tava achando que era muito, aquilo dali era brincadeira. Certo? Então, assim, a gente quer, nessas dez dias, chegar a uma quantidade de 30 ml de guia. Ok? Isso é uma quantidade já suficientemente ativa, mas também bastante segura. Ele é ativa pra quê? Pra lubrificar o seu canal. Ok? Porque quando a gente vai fazer o Valmana, a gente vai fazer com que o processo de purgação seja através de um cano lubrificado. Ok? Bom, e aí, esse processo de acréscimo da quantidade de guia vai sempre seguir esse princípio fundamental. Por volta da hora do almoço, você vai estar com fome. Senão, não aumenta a quantidade de guia. Repete. Se até de noite você não sentiu fome, significa que você não fez o Amapachana adequado. Como é que você faz pra fazer um Amapachana adequado nesse? Na sexta-feira, você já começa com aquele processo de redução. E aí, no sábado, você come o Kitchen. Hoje, no domingo, você já come uma quantidade menor. Você está fazendo com que você tenha muita fome em termos de você estar comendo o mínimo do mínimo. Você foi ao topo do Langana. Se isso aconteceu num dia, beleza. Mas você tem que ficar comendo bem pouco, pra o teu acne ficar bem forte, pra no dia seguinte você começar a tomar óleo. Então, a princípio, se você tem só sete dias, ao invés de você ficar acrescentando de uma maneira tão minimal, lembre-se que tomar 30ml de guia dentro da Ayurveda está viável. Só que você tem que tomar um cuidado muito grande pra ver quanto que ele vai metabolizar. Como as pessoas não sabem ainda, eu vou acrescentando de uma maneira mais gradual. Mas não teria nenhum problema se estivesse sob supervisão, já mandar 30 só pra começar a festa. Certo? E aí, depois de você ter feito mais daquelas odeações, o modo artno, pelo menos umas três, ao longo de uns três dias, e você ter feito essa odeação interna, o teu corpo vai estar com grau de luz o suficiente. Tuas fezes já estão funcionando ok. E você está com o teu sistema interno minimamente odeado. Ele não está encharcado, como é no Shodhana, mas ele não está minimamente olhado. Lá pela volta do quinto ou sétimo dia, dependendo da duração que você está fazendo. De noite, você vai dar algo bastante cafogênico pra pessoa, que pode ser esse gizoto, que é uma coisa com uma quantidade absurda de guia. Ou pode ser outras estratégias também. Vou deixar elas agora um pouco reservadas, porque vai que vocês querem fazer isso em casa, pelo menos o gizoto é mais seguro. Mas tem algumas variações disso. No dia seguinte, de manhã, a pessoa ainda em jejum, vai tomar um preparado, que envolve mel e algumas coisas que tem a capacidade de soltar muco e chamar o muco pra fora, provocar o cafo. Aí depois, ele vai pro banheiro com o terapeuta, porque nessa hora é muito importante ele estar com o terapeuta. Fazer o Vamana sozinho, que ele nunca fez, é muito delicado. O que é Vamana? Vamana é esse processo que eu vou descrever agora. Ele vai ter mais ou menos uns 2, 3 litros de chá de alcaçuz, que só ferveu o alcaçuz ali, desligou. E aí ele vai tomar assim. Glute, 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 glute. Toma, 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 toma. Aí você tem que ser, vai, vai, cafinha. Aí vai lá. Aí tá com as unhas aparadas, tá sem brinco, não sei o que. Põe o dedo na goiara e... E aí chama Raul, aí foi uma vez. Aí a princípio ainda dá pra fazer mais uma vez. E alcaçuz, e alcaçuz, e alcaçuz, e alcaçuz, e alcaçuz, pode ser caldo de cana morna também, mas acaba ficando mais clara. E alcaçuz, 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 e alcaçuz. E aí Raul de novo, e aí o canfio já tava chorando. Que conseguiu vomitar aquela chave, ele tá lá feliz. Aí a gente vai, e provoca um último vômito com sal de rocha. E aí a pessoa faz esse mesmo esquema, água morna com sal de rocha. Aí pronto, aquilo dá uma limpada. E a pessoa fica descansando o resto do dia. Aí no final, volta a tomar uma anda, mais depois de umas 4, 5 horas. Mas isso tem que ser feito bem no início do dia, tá? Esse processo de tomar as coisas que vão estimular o vômito, a por volta de 7 da manhã. É uma coisa bem doce, assim, bem enjoativa. Algumas coisas que atuam bem na área do cérebro, que estimulam essa vontade de vomitar. Aí lá, não fica meia hora com aquilo, meio que, eu lembro até hoje do meu Vamanda. Vamanda não é uma coisa que eu faço sempre, porque isso agrava muito o meu Vita. Mas teve uma hora que eu fiz isso na minha vida. Aí fica com a cabeça baixa, dizem como se eu tivesse deprimido. E vem um monte de emoção, um monte de tristeza. É um negócio fantástico. Como é que... Fizeram? É fantástico, é fantástico. Porque aquilo dali vem, 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 vem. Você... Aquilo pra fora. E aquilo quando você... Todas aquelas coisas que você estava pegada, que você não queria soltar, que você não aceitava, não sei o quê. Vai, cafinha. E aí a gente fica tendo... O terapeuta fica estimulando isso de uma determinada forma. Eu estou sendo superficial justamente como módulo de proteção. Tá? Pra vocês não acharem que vocês sabem fazer. Eu só estou pincelando. Tá? Nem se eu sei. É pior do que isso. Não. Tem muitos detalhes que são importantes. Que eu estou falando o seguinte. Vocês só estão com 80% da informação pertinente. Pra ter uma noção do quadro. Mas vocês não sabem aplicar em mim sozinho. Mas a galera que faz isso aí empolgada assim. Ah, são mais os vatas, né? Tipo, ah, vou fazer... É, porque a galera que adora fazer detox, a galera vata... É o sorvete do vato fazer um Vamana. O meu amigo Gil, lá de São Paulo, ele vem falando... O Guia, quando é que você vai me deixar fazer um Vamana? Aí, o Gil é um super terapeuta e tal. Eu super poderia fazer isso sozinho. Aí o Ruguia fala... Eu vou tricar na santa. Certo? Bom, então, isso... Só o Vamana pode fazer o Vamana? Não. O Vamana é prioritariamente pra agravamento de Vamana. Ok? O Ruguia fala... Não só o Ruguia, mas isso é uma frase... Vamana é o supremo método de tratamento de Vamana. Agravado, né? De Caffice. Ok? Certo? Até aqui. Mas é uma etapa do Pantia? Isso. E aí, se você não fizer isso, ela faria os outros pontos? Pantia karma significa cinco processos de desintoxicação. Mas não quer dizer que você tem que fazer os cinco. Ok? Normalmente é raro, hoje em dia, alguém fazer os cinco. Certo? Porque leva muito tempo pra fazer os cinco. Big five. Porque você vai e não vê os cinco bichinhos na África do Céu. Mas é... Aí o que acontece é assim... O Vamana e o Viretna, que é o que eu vou descrever agora... O Viretna, ele... Normalmente a pessoa não faz o Vamana e o Viretna junto no mesmo processo. Porque você precisaria de muito tempo. Eles são processos muito drásticos. Então você fazer os dois, você precisa ter tempo pro teu corpo... Porque esse é o da sangue e suda? Oi? Esse é o do sangue e suda? Não, esse é o da progressão intestinal. É isso. Que é uma limpeza do fígado, que a gente faz do intestino delgado, através de por baixo. Quando o nosso corpo, ele tá com o pita muito aqui no estômago, problemático, muitas vezes a gente tira pela boca, através do Vamana. Então a ideia é a seguinte... Aonde é que o dosha voltou? Se ele voltou pro intestino delgado, mesmo que seja a cafa, a gente vai tirar por Viretna, por baixo. Se o pita tiver agravado no estômago, que não é o mais comum, mas se tiver, a gente vai tirar esse pita por Vamana. E não por Viretna, que é o caminho que seria mais natural. Entendeu? Então a ideia é a seguinte... Do estômago pra cima, o agravamento a gente tira por Vamana. Do estômago, do intestino, pra baixo, a gente tira por Viretna, no intestino delgado. Ok? Tem outras especificidades e tal, mas por enquanto isso tá valendo. E o duodeno tá em qual... O duodeno, o hílio e o jejuno, tá no intestino delgado. Tá no intestino. Ok? Então vamos pro dipita. Vou falar um pouco sobre o dipita. Certo? Então a rotina de pita vai seguir mais ou menos aquilo que a gente falou antes. E ele vai ter uma dose relativamente maior de gui podendo tomar. Certo? Porque o gui, ele tem mais chance de agravar o carvo do que o pita. O pita, ele é tratado por gui. Certo? Então desde que você sempre esteja tomando uma quantidade grande de erva... Por exemplo, nessa quantidade que chegaria num xamana de pita nessa pacificação assim... 50 ml de gui ainda estaria tipo quase nada. Certo? 60 ml de gui é tipo besteira. No sentido de que você consegue dar conta muito disso com essas ervas no metabolismo mais de pita. A grande diferença é que depois de determinado tempo, lá pra volta do sétimo dia, a gente faria o viretina. Como é que a gente faz o viretina? A gente pega a pessoa e lá por volta de 9, 10 da manhã, a gente prepara ela pra fazer essa purgação intestinal. O que é que significa intestino do intestino do hogar? Essas ervas, elas têm uma característica de espremer o fígado e de aumentar a produção de bine. Então isso significa que todas as toxinas de pita que a gente de alguma forma mobilizou do sistema de volta pro canal digestivo... A gente joga isso pra dentro do tubo digestivo através do fígado. E aí aquilo dali deixa o nosso intestino cheio de bilirrubina. E aí as nossas fezes saem queimando que é uma beleza. O viretina, quando a gente faz no pantiacarro, no final a gente se lava com um chuveirinho e passa o algodão com guia. Porque é tanta coisa quente que tá saindo ali que a chance de gerar algum ligeiro grau de queimação, ardência ou até uma feira na região do ânus é razoável. Então a gente não limpa com papel porque isso iria ser um estresse. Imagina, você limpa dezesseis vezes por dia o bumbum, aquilo dali vai machucar, vai ficar áspero demais. E aí você passa um pouquinho de guia pra refrescar, deixar bem fresquinho, ok? Bom, aí qual é a especificidade do Vamana? O Vamana você quer provocar o estômago da pessoa pra ela cuspir fora. Então você não tem que dar tempo das ervas serem digeridas. Então você tem que fazer uma reação no estômago da pessoa e o corpo querer purgar aquilo. Certo? No viretino não, você toma as ervas e você espera uma meia hora, uma hora e você fica... Quando é que será que vem? Aí de repente a tua barriga faz... Aí você começa a fazer a maratona pra o toalete e aí você vai a primeira vez. Aí você toma umas coisas hidrolíticas que envolvem basicamente limão, açúcar mascavo, um pouquinho de sal e água. E fica tomando isso ao longo do tempo pra repor. Principalmente quando você vai 16 vezes no banheiro, certo? Mas quando você vai fazendo essa dose suave, como é que é a versão caseira? A gente tem uma mistura de... Linhaça, erva doce e óleo de rícino. Que faz com que a gente consiga ter uma purgação matinal suave, sem que seja essa purgação drástica da versão shodhana que a gente faz por 9 e 10 da manhã. A gente faz... Ah, e tem uva passa. A gente pega uma quantidade grande de linhaça. Não vou falar receita justamente pra evitar que a pessoa faça isso de uma maneira desavisada. Falar em proporções. Uma quantidade maior de linhaça. Uma quantidade razoável de erva doce. Uma quantidade grande de uva passa. Deixa isso tudo fervendo pra virar um decôpto. Deixa isso tudo fervendo pra virar um decôpto 15 minutos fervendo. No final acrescenta uma quantidade X. Vou deixar aqui secreto de óleo de rícino. Que aí eu me protejo da galera do YouTube. E isso de manhã você vai acordar com o teu movimento de fezes mais solto. Você vai uma ou duas vezes no banheiro. Bem solto. Aí você segue uma rotina de alimentação muito suave naquele dia. No outro dia você repete. Aí você tem os sinais de que aquilo dali já foi suficiente. Você pode repetir esse viretina suave uns três dias seguidos. E isso não ser problemático. Até porque o pita metaboliza o óleo mais rápido, etc. Então a gente consegue saturar ele com mais facilidade. Qual é o cafa, teoricamente, é o mais rápido de saturar? Mas ele também é o mais rápido de você destruir o agno. Então a saturação de cafa a gente vai mais lento para evitar que o óleo deixe o agno dele de novo manda. Ok? No pita não. No pita você pode ir mais rápido e uma quantidade maior e saturar ele relativamente mais rápido. Porque a chance dele ficar com o manda agno é baixa. Entendeu? A diferença? Então aí a gente pode fazer essa purgação ao longo de uns dois, três dias com o pita. De uma maneira caseira. Onde a pessoa não vai ter um risco de desidratar. Porque a gente está fazendo esse movimento de purgação em vários rounds. E aí no final, assim como o de cafa, a gente tem uma rotina de sensagem na crã. Onde essa primeira fase dura quase um dia, o manda preia. No outro dia você já está pensando no yusha. E aí você termina com um almoção no kitchari. E aí você adianta o kitchari e aí no outro dia você já vai incorporando as coisas devagar na alimentação. Mesmos grãos. Mesmos grãos. Tá? Depois que você sai do kitchari, você vai botando... O que é o nosso almoço aqui nesse final de semana? É o final da alimentação de um processo de desintoxicação com a alimentação. A gente comeu kitchari, a gente comeu uma peterraba, cenoura, arrabanete, qualquer coisa assim. E a gente comeu um legume verde cozido. Antes de você voltar para a alimentação mais normal, você ainda teria essa sala de espera. Onde a gente aqui já teve uma alimentação dentro que é normal, gostoso, tem o chutney ali. Mas ainda é extremamente leve essa alimentação. Não é? Então, essa alimentação do kitchari, se você tem uma rotina ayurvédica mais regrada, etc. E tal, é uma alimentação que você pode manter para o resto da tua vida, em termos. Desde que você não esteja enjoando dela. Certo? Mas essa é uma alimentação nutritiva, fácil de ser digerida, com baixo grau de chance de virar ama. Ok? Por isso que a gente fez ela aqui. Porque a gente come esse kitchari, em meia hora a gente já está viável de estudar de novo. Certo? Então, antes de voltar à alimentação do restaurante, etc. e tal, você estaria levando uma marmita disso. Do seu trabalho, esquentando o ano sem ser no micro-ondas, etc. e tal. Ok? Até aqui? Sim? Bom. Fechamos mais ou menos o panorama geral de pita. Naquela curva exponencial lá do início da manhã de ontem, onde é que está o micro-ondas? O micro-ondas, em termos de tragédia metabólica, é o tal. Eu gravei um vídeo de micro-ondas esses dias. E assim, no Ayurveda, uma das melhores formas de você deixar o teu prana completamente zoado é sempre se alimentar através do micro-ondas. Essa história é tipo esquentar o almoço. A mãe que foi trabalhar e deixou o almoço na geladeira para o filho, já foi uma certa tragédia de prana. Na hora que ele pegou e botou no micro-ondas, adeus. Saúde. De uma maneira mais radical, você pode ter simples a frase. Comeu de micro-ondas, a chance de ser saudável é baixa. Porque o prana não vai ser assimilado. Porque o prana pegou na lavadeira e falou Você vai ficar todo trocho! Você não vai servir para nada! E aí você leva isso no microscópio e ele, a princípio, está com todos os nutrientes, vitaminas, não sei o quê. Mas você come aquela comida e não sente a sensação de nutrição. Desculpa, esse vídeo já... O micro-ondas já está no ar. Eu sinto isso de self-serve. Não sei porque eu vejo que a comida tem... Então, aí, assim, nos vatas, eles têm uma sensibilidade muito maior de falar Hum, aquele restaurante eu vou lá porque a mão da cozinheira é boa. Nunca viu a cozinheira, mas sabe que a mão da cozinheira é boa. O que é que ele está falando em termos de Ayurveda? Ele está falando que o fluxo de prana para o sistema dele é nítido. Como vata e prana são muito próximos, no momento em que o vata come uma comida que tem mais prana, na hora que ele põe na boca, ele já sente o prana circulando no sistema. Ele já chega na cozinha, lá no restaurante, que seja, ele sente que ele chega e já está falando, nossa, o prana daqui está bom. Ele já sente alimentado, mas ele não tem que comer também, lembra de comer, mas isso é verdade. As pessoas têm sensibilidade maior, de constituição mais vata, conseguem perceber e falar, aquele restaurante lá mudou o cozinheiro. E fala, e é verdade, ele sente a mão do cozinheiro, ele fala assim, nossa, é o amor da pessoa fazendo a comida. O amor da pessoa fazendo a comida, o vata consegue sentir isso tudo de uma maneira muito, muito palpável, aquilo dali, é que nem assim, você botou uma gasolina no carro que é adulterada, o cara já na hora que ligou o carro falou, isso aqui está esquisito, certo? Então, o vata consegue sentir o efeito do prana muito rápido. E comida requentada? Oi? Comida requentada. Então, comida requentada no Ayurveda, se você não tiver com ela muito antiga, do tipo, do almoço você requentar para o jantar, botar um carinho ali, botar um temperinho novo, etc. Então, não é dar uma repaginada nela, não é um dos caos piores, não. Mas o ideal na Ayurveda é sempre a seguinte regra. Cozinha com o suficiente para alimentar bem e o resto você dá para as pessoas. Até porque na Ayurveda existe muito essa noção assim, de alimentar o próximo. Isso não é caridade, isso é orientação social, ninguém pode ficar com fome. Isso não permite que o divino ali viva também. Então, a ideia é a seguinte. Você cozinha sempre para poder sobrar um pouco e se sobrar um pouco você dá para as pessoas. Então, no Ayurveda mais clássico, você nunca come comida que não foi feita na hora. Mas isso, gente... É impossível. Vamos combinar que bem... É... Vamos falar sobre vata, ok? Deixando bem claro que as rotinas de desintoxicação, depois de um tempo, elas podem ser colapsadas, como naquele livro do Rony Ramsey de Desintoxicação Cláudia. Mas aqui a gente está fazendo muito bem a pátula, para que as pessoas aprendam ainda o efeito de um processo de desintoxicação antes de fazer um pacote, ok? Até porque nem sempre é necessário fazer o pamã, o pireite, não sei o que. Então, no caso do vata, o que a gente tem que prioritariamente fortalecer o entino grosso e para isso o enema é fundamental. Então, o karma do vata, nessa questão mais simples, vai ser três enemas de óleo de gergerim morno para quentinho, com uma pitada de sal de rocha ou que seja um sal de boa qualidade e fazer isso depois de todo aquele processo de preparação que a gente vai escrever agora. Eu vou falar um pouco sobre o vata também. Aí chegou a sexta-feira o vata, começou a tomar o chazinho, começou a tomar o gui e o vata, ele pode ir a cada dia, tipo, no primeiro dia ele toma 10 ml de guia, no segundo dia ele toma 20 ml de guia, no terceiro dia ele toma 30 ml de guia. E ele vai se lubrificando e ele vai fazendo bastante oleação externa, certo? Nesse processo do shaman, é mais importante a gente garantir um bom grau de oleação através da pele, porque a pele tem menos risco de intoxicar o sistema gástrico, ok? A gente está fazendo atividade física, etc e tal. E depois que a pessoa está lá pelo sexto, sétimo dia da rotina ou quinto, a gente começa os bastes. E a gente faz ele preferencialmente no horário da tarde com um certozinho grau de fome. É uma refeição. E aí você tem um vídeo meu lá falando sobre base, como é que usa essas seringas, essas sondas, que não pode ter ar dentro, que quando entrar em você ainda tem que estar morno para quentinho, se você ainda não sabe a temperatura. Tem várias táticas disso. Eu posso mostrar aí para vocês essa seringa e essa sonda. Mas, no programa de vata, o fundamental é pelo menos garantir três coleações do intestino grosso. Três enemas desses, 60 ml, que não é quase nada. Quando a gente faz o panchecarro, é papo para, tipo, no mínimo um de uns 100, 120, 150 ml, até 200 de óleo. 200 é muito raro, mas 120 é uma medida bastante comum. E, no dia seguinte, vem um que é, tipo, 600 a 800 ml de líquido cáustico, para fazer uma grande limpeza no intestino grosso. Certo? O base desse que a gente fala do panchecarro é esse de decocção de ervas, que tem esse papel adstringente, de cortar, de puxar, de raspar o nosso intestino grosso. Ok? E aí, você, a princípio, depois desses dias de base, você não fez nada de pavão no virete, naquelas coisas mais gásticas. O vado está se sentindo com a bacia funcionando melhor, o intestino está bem oleado, ele vai no banheiro de manhã com facilidade. E aí, ele faz o sansage na cama, sempre botando um pouquinho de gergelim no que ele está comendo. Come com um pouquinho de gergelim, um pouquinho de gergelim, vai aumentando a quantidade de gergelim. E esse gergelim pode ser torrado? Pode ser esquentado, assim, dá uma mexidinha na frigideira e depois acrescenta no soco. Mas aquele pretão, não? Pretão. Ah, pretão é mais nutritivo. Então, no caso de vata, ele, a princípio, um vata precisa fazer um baste por semana, no mínimo, para se manter saudável. Não existe a possibilidade de um vata ser saudável sem fazer baste na vida de Deus. Ok? Ano passado, eu fiz uma experiência de religiosamente fazer um baste por semana. Eu posso te dizer que o resultado, em termos, de conforto da lombar, de grau de resistência, de esforço mental, é impressionante. Eu, esse ano, estou fazendo um outro teste, que é fazer mais oleação externa, sempre com cuidado na minha mão. Agora que eu voltei a fazer o baste, uma vez por semana, eu queria ver o quanto eu conseguia manter o resultado só via externo, enquanto o resultado interno era muito importante. Posso te dizer que a vida de um kafa depende da palavra de langana, desse jejum terapêutico. A vida de um pita depende do cuidado do fígado e as depurativas do fígado. A vida de um vata depende de cuidar do intestino grosso. Independente se você está fazendo esses programas de desintoxicação, existem cuidados recorrentes para que aquilo dali não fique intoxicado. E aí é a parte mais clínica de saber qual é a erva usar, qual a situação do ano usar, quando parar de usar, etc. De uma maneira mais abrangente, no final desse período de 10 dias, tanto do programa Kafa, Pita ou Vá, a pessoa deve estar se sentindo mais leve, mais bem disposta, com uma sensação maior de limpeza, com uma sensação maior de absorção. Muitas vezes comendo menos do que estava acostumando comer, mas se sentindo mais nutrido, mais feliz e também se sentindo mais vigoroso. Esse é o propósito da gente investir 10 dias da nossa rotina, um negócio desse, 3, 28, qualquer coisa assim. Porque a gente rejuvenesce muito nesses processos, quando eles são feitos de uma maneira adequada. Quando a pessoa tem fístula, quando a pessoa tem hemorróidas, quando a pessoa tem alguns... Depende, certo? Se ele tem algum grau de obstrução, ou se ele tem algum grau de fragilidade na região do reto, tem que se tomar o devido cuidado, de acordo com o caso clínico da pessoa. Mas via de regra, se a pessoa evacua relativamente normal, claro que a faca do evato não evacua relativamente normal, mas eu quero dizer assim, se ele não tem nenhuma ferida, e se ele tem... Ele não está com nenhuma quimação muito forte ou qualquer coisa assim, o baste, as compreendicações desse mato abaixo, que é um baste pequenininho, de 60 ml, são quase novos. Até a gestante pode fazer em tempos. Então, poucas as contra-indicações que eu, com o baixo, fazer. Isso é ótimo pra lidar com a prisão de ventre e de grávida. Funciona que é uma beleza. E aí as dores no lombarás somem.